Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar um novo jeito de fazer tratamento de pele aqui no Lightroom com a nova ferramenta de textura, uma ferramenta adicionada recentemente pela Adobe e uma ferramenta muito interessante, uma ferramenta que abre novas possibilidades principalmente nessa área de tratamento de pele e nós vamos fazer algo próximo da separação de frequência do Photoshop já adianto que essa nova forma de fazer tratamento de pele no Lightroom é bem melhor que a forma anterior até recentemente eu já gravei um vídeo ensinando como é que faz tratamento de pele no Lightroom mas esse vídeo de hoje só serve para quem tem a versão atualizada do programa então se você tem aquele piratão lá de 2014, 2015, não vai ter essa função então eu recomendo que você atualize seu Lightroom para ter essas novas funções então vamos aqui para o Lightroom, eu separei aqui essa foto para exemplificar como que funciona esse novo tratamento de pele já selecionei aqui a minha ferramenta pincel e o slide de textura está bem acima do slide de claridade então no vídeo passado eu ensinei a colocar claridade no negativo e nitidez no positivo só que nesse vídeo nós vamos substituir a claridade por textura então primeiro eu vou mostrar a diferença entre claridade e textura aplicada no tratamento de pele vamos lá, vou criar aqui um novo ajuste vou colocar claridade negativa e nitidez em positiva e vou fazer aqui o tratamento de pele vou passar aqui bem rápido só para vocês notarem a diferença vocês podem notar, vou até aproximar mais um pouquinho aqui da CTRL Z que quando eu vou passando em algumas áreas ele vai misturando os tons da pele até fica mais escuro você pode notar essa parte aqui que ficou bem escuro eu fiz de uma forma exagerada coloquei aqui menos 100 de claridade e mais 100 de nitidez para ficar mais perceptível mas você vê que ele vai misturando os tons vou passar aqui novamente apertar a tecla O para eu saber onde que eu estou fazendo o ajuste estou fazendo aqui bem rápido depois eu explico com mais detalhes beleza, desativar aqui a máscara e vejam só antes e depois ele acaba misturando o tom e muita gente leva essa foto para o Photoshop para fazer um tratamento de pele mais eficaz mais eficiente então olha a diferença eu vou agora zerar a claridade e vou colocar menos de textura menos 100 de textura veja que ele não misturou os tons de pele antes é uma transição bem suave não fica escuro vou aproximar mais um pouquinho vou aqui mostrar o antes e o depois antes e depois está de uma forma mais exagerada devido a compressão do YouTube então eu tenho que exagerar um pouquinho aqui para você conseguir ver aí do outro lado olha o antes e o depois veja que ele não mistura os tons mas se fosse com a claridade você vê que fica uma cor uniforme vou pegar aquela foto do vídeo anterior onde eu falei sobre tratamento de pele vou mostrar aqui como a textura ainda fica preservada vou diminuir aqui textura e aumentar a nitidez veja que a pele fica bem suave mas ainda preservando a textura e ainda faz uma espécie de separação de frequência já que aqui na nitidez a gente consegue segurar a alta frequência e aqui nas texturas é como se nós estivéssemos mexendo na baixa frequência então essa ferramenta contribui muito para quem gosta de usar somente o Lightroom e não tinha tantos recursos para tratamento de pele existem outras possibilidades que você pode fazer aqui no Lightroom com essa ferramenta se você quer que eu faça mais vídeos relacionados a essa nova ferramenta textura deixe aqui nos comentários é muito importante o seu comentário aqui também não se esquece de se inscrever aqui no canal ativar as notificações eu vi aqui pelo Analytics do YouTube que mais de 80% das pessoas que assistem o canal não são inscritas então você está recebendo os vídeos mas não está inscrito no canal então verifique aí se você está inscrito ativa as notificações deixe seu like deixe seu comentário que quanto mais engajamento você tiver mais o YouTube vai te entregar esse conteúdo uma dica bacana é quando você estiver fazendo o tratamento de pele você respeitar essas áreas de transição por exemplo queixo e pescoço aqui ó nariz e boca essa transiçãozinha do nariz aqui ó você tem que respeitar você não pode passar o pincel nessas áreas de transição resumindo nas bordas você não pode passar o pincel nas bordas porque o seu tratamento de pele vai ficar artificial então caso passe você segura a tecla Alt esse sinal de mais vai virar sinal de menos e você pode ir passando aqui passando na testa só tomar cuidado com essas áreas de transição para não ficar com aspecto artificial o número que ficou bastante agradável foi menos 55 de textura e mais 50 de nitidez na maioria das fotos que eu testei esses valores caíram muito bem lógico que se você tiver uma foto que precisa de mais tratamento mais desfoque na pele você vai diminuir ainda mais a textura isso vai variar realmente de foto para foto não tem como eu te dizer aqui o número exato e servir para todas as fotos isso é impossível mas esses valores me agradaram bastante e na maioria das fotos que eu testei deu muito certo então é isso galera não se esquece também de me seguir lá no Instagram underline brunofotos vou deixar aqui na descrição e lá eu posto dicas diárias de segunda a sexta sempre às nove da noite então fica ligado lá me segue que você vai ter muito conteúdo bacana então é isso aí esse era o conteúdo se gostou deixa o seu like se inscreve no canal tamo junto e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma